Vou oferecer essa música para todos os meus parentes do Rio Grande e os meus amigos e as minhas irmãs, as que estão viúvas e as que estão casadas. E vou assistir uma música que eu vou mandar para vocês agora. Lá e vai! Música Oh, boy! Música 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 Vamos, vamos, tira essa, vamos fazer outra. Ih, rapaz, agora não tem mais jeito. Eu tava gravando e já mandando. Oh. Saiu até a bosta que o senhor falou. Música Ei, mas o senhor tem que tocar olhando para a câmera. O senhor toca olhando para o lado? Ah, pois é. Música Música